E chega um moleque, mano, da Turquia, o Lincoln. Porra, o Lincoln, velho, se eu não me engano, ele jogou até, acho que no Atlético Mineiro também, passou a base dele no Atlético Mineiro. Só que ele era muito novo e foi pra Turquia muito novo, pô. Pegou um time da primeira divisão, mano. Com 19 anos, com 19 anos na primeira divisão. Três meses de contrato, os caras mandam ele pro Matsubara. Caraca, mano. O cara chega, ele... Aí o quarto dele, né? Lá dentro era de frente com o nosso. Aí o cara parava pra trocar ideia com nós e falava... Aí ele pegava o celular dele e falava, Heltinho, olha onde eu tava semana passada. E olha onde eu tô hoje. Eu falei, calma, irmão. É um passo pra trás pra dar dez pra frente. Aí ele falou, não tem como. Cara, esse moleque, ele começou a trocar essas ideias com a gente. Eu achei que era só resenha, entendeu? Até que estão nos primeiros dias de treino, eu achei que era só resenha. E tipo assim, ele, pô, mano, olha aí o lugar que eu tava. Olha os hotéis que eu frequentava e não sei o quê e não sei quem mais lá. Pô, mano, na época que... Que ele teve lá, se eu não me engano, era o... Esqueci o nome do menino que tava lá, que era rei. Se eu não me engano, acho que era até o Alex, mano. Que tava no Fenerbahçe. Acho que era a época que o Alex tava no Fenerbahçe. E ele... E ele falava... É, e ele falava assim, mano. Eu não sei se o Alex tava jogando ainda ou só tava frequentando o Fenerbahçe, entendeu? Eu só sei que ele falava assim, aí, mano, eu frequento os mesmos lugares que o Alex e não sei o quê. E mostrando só coisa de verdade. O Alex é ídolo lá, o Alex lá, ele é ídolo. Isso, pô. E ele, o Christian Barone. Tipo assim, ele... Aquilo ali, mano, que ele falava no dia a dia pra nós, foi corroendo o psicológico dele, pô. E eu achava que era então, que era só exemplo. Uns 15 dias pra frente, o moleque queria se suicidar, mano. Mano, ele queria se suicidar. Eu falei pro Fernando assim, falei, Fernando, o Lincoln não foi no treino hoje de manhã. E ele ficou dentro do quarto dele, entendeu? Porque lá, o que que acontece? Quem jogou no Mato Subaraí sabe como é que é. Lá o CT, lá é tudo dentro, lá tudo interno. Então, tem as casinhas separadas, você ficou dentro do seu quarto lá, irmão. Você não saiu, os caras vão até lá vocês, ver o que que tá acontecendo. E nesse dia, ninguém foi atrás dele. Só o Cafuzinho, o preparador físico, que perguntou pra mim. Ele falou, cadê o Lincoln? Eu falei, ó, hoje eu não vi ele. Aí os caras, beleza, era treino em dois períodos. No treino de tarde, eu fui lá. A gente almoçou e o Fernando chegou lá na porta dele, bateu. Falei, e aí, Lincoln, tá acontecendo alguma coisa? Ele não respondeu. Quando eu abri, mano, a porta do cara, arrombei a porta dele, eu e o Fernando. Tá ele deitado na cama, dormindo, e tinha uma corda assim, ó. Ele tinha um bichitinho pegado uma corda, tá ligado, e colocado assim. Aí eu falei, o Fernando, o que essa corda tá fazendo aí, mano? Aí o Fernando, mano, eu não acredito que esse bicho ia fazer isso, não. Eu falei, mano, ele vai. Aí eu acordei, ele falei, olha ele, levanta aí, cara. Aí ele levantou, né, todo assustado, falou, o que que foi? Eu falei, mano, que corda é essa aqui? Aí ele ficou meio sem graça de falar pra gente, só abaixou a cabeça. Aí eu falei, não, já entendi o que que foi. Eu falei, ó, a partir de hoje, mano, você não anda mais sozinho aqui. Então, cara, essas coisas aí, cara, que às vezes o cara sai do bom pro ruim e do ruim pro bom. Aí você tem que saber lidar com elas. E ele, nesse caso, ele era muito novo, ele não soube lidar, pô.